Miguel, nós tivemos algumas perguntas e acho que elas são bastante enriquecedoras. Eu queria começar com uma pergunta que, na verdade, vai para os nossos três panelistas, para que a gente comentasse um pouquinho. Em um dos slides da doutora Sônia, a gente viu que o baixo salário, o earning income, era um fator de risco também para distúrbios do sono. Então, em que quantidade, qual é o fator de risco para que mecanismos sociais, então os determinantes sociais de saúde, acabam conectando distúrbios do sono e as outras doenças crônicas? Eu acredito que seja um mecanismo do estresse, que permeia tudo isso. E, efetivamente, o não cuidado com a saúde também não é... Eu acho que isso tem que ser melhor demonstrado na literatura, mas o estresse impacta diretamente para o indivíduo ter uma qualidade de sono ruim. Agora, em que medida isso também impacta distúrbios do sono? Por exemplo, distúrbios respiratórios, especificamente a apneia obstrutiva do sono, talvez seja realmente relacionada à falta de opção alimentar, da alimentação mais saudável e que promova menos ganho de peso. E, por outro lado, existe o fator também da privação do sono, que altera o metabolismo do ponto de vista dos hormônios reguladores, como é o caso da leptina. Quanto menos sono você tem, tem estudos em crianças, em adultos, que existe uma relação dose-resposta. Quanto menos você dorme, menos você produz a leptina, que é um dos hormônios reguladores do apetite. Se isso eu ajudei? Eu também iria pelo lado do estresse crônico e da ansiedade. Esse fenômeno da tecnologia, a tecnologia agora vai tão depressa que nós todos estamos frustrados e atrasados. E isso vai gerando um estado de estresse crônico. E nós precisamos de trabalhar com isso, porque as tecnologias vão muito mais depressa agora, cada vez que o tempo vai passar. E a campanha nacional da Associação Brasileira de Psiquiatria desse ano é sobre cyberbullying. Sobre esse fenômeno que está aí, é cada vez mais intenso. Então, é possível fazer campanhas públicas no sentido de procurar atenuar esses fenômenos. E há fenômenos ansiosos também, que você pode dar conselhos para a população em campanhas, na televisão ou na mídia, relativamente simples. Por exemplo, você pedir às famílias que evitem discussões no lar, ou discussões no ambiente de trabalho. Discussões, às vezes, simples, bobas. Essas discussões vão fomentar problemas que vão acabar atrapalhando o sono. Nesse contexto, porque não existia tanto estímulo. Claro que existem os fatores intrínsecos, mas hoje é complicado você dar conta de tudo isso. Em compensação, nós estamos ficando velhos e damos menos conta que os jovens. Estou falando do ponto de visão de mental. Acho que é superinteressante o que vocês falaram. Gostaria de pensar também, por exemplo, as populações que acabam trabalhando em regiões mais centrais e moram em regiões mais periféricas, que acabam perdendo muito tempo, que normalmente seria um tempo relacionado a descanso, a lazer, por conta do trabalho, até o local de trabalho, por conta do traslado até o local de trabalho. E isso acaba sendo descontado do tempo de sono dessas pessoas. Além do próprio estresse crônico de trânsito que a gente acaba tendo, exposição a poluentes, todos aqueles vários outros fatores que não são só sociais, mas também ambientais. E provavelmente vão acabar impactando tanto na saúde cardiometabólica, quanto na saúde mental e na saúde do sono também. Tivemos algumas outras perguntas aqui. Essa é, acredito que o doutor Almir consiga responder melhor. Seria a terapia cognitivo-comportamental uma aliada para a prevenção do desenvolvimento ou agravamento de condições crônicas através da regulação do ciclo sono-vigília? Eu acredito que sim. O nosso grande problema é em conseguir implementar isso em larga escala para um grupo grande. E o que eu fui vendo ao longo dos anos é estudos reduzindo o tamanho da terapia cognitivo-comportamental. Então, eu vi um estudo em que ela era em uma sessão. Aí ela vai se tornando tão pobre que ela para de existir. E nós estamos vendo, eu trouxe aquele slide sobre o Kierkegaard, é exatamente para pensar no lado oposto. Muitas vezes, os problemas de sono estão relacionados a decisões e a personalidade ao trabalho de uma maneira tão intricada que uma terapia cognitivo-comportamental habitual de oito sessões vai ser insuficiente. Você precisaria de uma terapia maior, mais demorada, mais ampla. quanto mais desenvolvido o país, mais psiquiatras têm, mais psicoterapeutas. E esse é o nosso desafio, nós sairmos um pouco daquela ideia de que é só a fome que interessa. E isso precisa ir para frente um pouco. Bom, acho que uma para o Miguel. Quais as lacunas existentes nas políticas públicas em relação aos distúrbios do sono e como poderiam ser abordadas de forma mais eficaz? Ótima pergunta. Eu acho que até com o desenvolver da revisão integrativa, que eu estou fazendo junto com os outros pesquisadores, a gente vai percebendo que não existe coordenação. Então, a gente encontrou políticas isoladas, iniciativas muito bacanas e tudo mais. Então, eu acho que uma delas é justamente esse trabalho de conscientização do municipal para o estadual e ou para o central. Eu acho que essa é a primeira bola para tocar, colocar isso de uma maneira muito clara. Toda essa importância que a gente está discutindo hoje, isso tem que ser muito evidente do ponto de vista clínico, econômico, de impacto orçamentário e tudo mais. Eu acho que essa é uma coisa. E eu vejo muito potencial também nas parcerias, parcerias institucionais, entre indústria, para trabalhar essa linha de cuidado de uma maneira mais potente também nessas secretarias todas, inclusive de maneira direta com o Ministério da Saúde. Então, eu vejo de uma maneira tentando simplificar um pouco a resposta, esses dois grandes pilares para resolver essas lacunas de políticas públicas. Acho que aqui uma outra pergunta também, acho que todos podemos comentar um pouquinho. Se no nosso entendimento, a pandemia de Covid agravou o quadro de distúrbios do sono na população e de que forma? E se teve alguma lição aprendida? Eu acredito que sim, especialmente porque no início da pandemia a gente teve uma verdadeira infodemia, uma quantidade muito grande de informações chegando de todos os lados. E naquele momento, sem ter a certeza se aquelas informações eram realmente corretas, faziam algum sentido, isso aumentou de forma sobremaneira o estresse que nós tivemos. A gente queria ficar conectado o tempo inteiro, uma vez que fomos privados de muita parte do convívio social, presencial, então deslocamos para o mundo digital e acabou agravando de muitas formas muitos distúrbios do sono. Vocês têm alguma informação a mais do que essa? A obesidade aumentou com a pandemia e aí o fator de risco que eu falei aqui, mas a doença mental de fato foi, eu acho que o grande prejuízo. Eu acho que o home office de necessário e desejado para o obrigatório tornou as nossas jornadas de trabalho muito mais intensas, multitela, reuniões online, aquela coisa toda e claro, como os colegas aqui explicitaram, essa exposição exagerada sem dúvida atrapalha aí o ciclo do sono. E aí esse ciclo do sono sendo atrapalhado, a gente tem já a evidência científica de que isso aumenta, aumenta o cortisol, aumenta vários hormônios, aumenta o risco cardiovascular, aumenta sim a chance de AVC, por exemplo, então a gente conseguir se desconectar um pouquinho em relação às mídias sociais, a internet é super importante. E a nossa, acredito que a gente tenha tempo para mais uma pergunta aqui do Dr. Clemente Rolim, que a relação entre o uso de mídias sociais e ansiedade, comportamento autodestrutivo e suicídio entre adolescentes. Se a gente pudesse comentar um pouquinho em relação a isso. O ministro da Saúde dos Estados Unidos, Dr. Murphy, soltou um alarme na última terça-feira, agora dia 27, em relação a isso. Então é um negócio super atual. Pois é, nós temos que agir sobre esse fenômeno de cyberbullying através de educação e isso está urgente. E assim é essa campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria, nesse sentido. Porque o jovem, ele é muito rapidamente aliciado pela tecnologia, ele vai com muita facilidade e com frequência os pais não conseguem acompanhar tudo aquilo. Então é preciso uma discussão mesmo sobre as limitações que as informações podem ter dentro das mídias sociais. Essa discussão entre liberdade de expressão, mas também responsabilidade com as informações que ali trafegam. Muito obrigado, doutora Almir. Gostaria de agradecer também a presença da doutora Sônia, Miguel, doutora Almir, do nosso painel. E com essa, a gente termina o nosso painel. Agora nós vamos para o nosso café no primeiro andar. Você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, aproveite, se estique, se espreguice, pegue um café na cozinha. Voltamos às 10h20. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.